Beleza, beleza, aqui é o Calisto Foo e mais uma vez falando de Pokémon Master EX, então estamos aqui cara e realmente eu fiquei pensando qual eu vou apresentar primeiro, tá acabando né a série, a série de Team Build tá acabando a sétima temporada, é a sétima temporada, cinco episódios, sempre monta o conteúdo dessa maneira, tá acabando, já foi três, essa é a quarto time, vou deixar por último o time principal dessa série, o que mais chamaria dessa série, então já peço o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal cara, e se possível, vou dar essa moral aí, não custa nada, seja membro, A gente vai gostar demais, 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 você dá aquele apoio pra gente, então o que eu posso dizer é o que, bora lá, bora lá, né, e vamos lá, vamos ao que interessa, tá até vendo aqui, vou fazer isso mesmo, é, Cara, antes de apresentar você a estrela do time, né, e óbvio, eu vou, vou falar porque de repente no outro vídeo o pessoal vai ver, talvez não veja esse, então vou falar de novo duas vezes, Então vou deixar ela por último, né, a atualização desse time em si é a Rosa Champion, com a Meloeta, meio que eu falo não aposentando, mas liberando o nosso Bid Champion também, com o Art Kuno, que ele fez um grande trabalho aqui, cara, com grande, com buff, super interessante, porém é aquilo, né, aquele esquema, Como é que eu posso dizer? Ah, esqueci agora, ah, a Meloeta faz melhor, é, eu esqueci pra dizer isso, a Meloeta faz melhor, ele buff, sim, Ele, ele, foi o grande edição na época lá, não foi tanto físico como especial, mas a Meloeta tem feito bem melhor o trabalho, Só confesso que eu acho que é tão resistente quanto ele, não tem muita defesa mesmo não, Eu falei, falei, tem uma defesa boa, tá, 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 uma Meloeta aqui, tá, vai, só muda o tipo, legal isso, esse esquema, a gente não tem interesse em botar sprint nela, talvez seria interessante, talvez seria interessante, Mas não tem interesse mesmo, vamos falar, primeiro, das suas companheiras de novo, né, Pra quem não viu os outros vídeos, né, apresentando, Vamos mostrar o grid aqui, Cara, ela destrói, Nessa forma aqui, Então, tudo corra bora, Chega aqui, eu acho que ela vai ganhar, E, Acho que ela vai ganhar, E, 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 Minha aposta pra ela, né, O I, X, Vou mostrar o grid, E o grid, cara, Eu achei perfeito, É um grid 2 barra 5, Eu acho que ela é mais suficiente, 2 barra 5, Porque ela favorece, Né, No psique, Terrence, Ela fica mais forte, O move, Que é o mais interessante dela, Fica mais forte, Tipo assim, Às vezes, Você vê, Quando você vê a gameplay aqui, Você procura um canal gameplay, Quando ela aparece, Qualquer Pokémon T-P-Ciclo que aparece, No, No Champion Stadium, E também tem um short, Já, você procurar Psyche, Mane ou Necrozma ou Nuzamine você vai ver eu sempre deixo pra usar o Move dela depois do Psyche Move, porque ela tem a transformação ela não gasta coisa e ela já vai estar meio embufada ela tá com o terreno já posto o bagulho fica doido e ela fica mais rápido, o Movegate fica mais rápido é algo interessante pra ela essas duas passivas é mais que o suficiente pra ela usar pra ela usar, pra ver se ela tem mais uma passiva de Psyche Terrain, interessante, eu acho que não então tipo, por isso que eu só desbloqueei ela 2 barra 5, na época não tinha tanto 2, hoje eu tento ter mais, poderia eu botar 3 barra 5? poderia, vai fazer a diferença pra mim? não então é, às vezes é assim, cara, você vai usando tanto tempo pra uma personagem de um jeito que você não não tem necessidade 3 barra 5 seria só pra aumentar o Seco Movie mas não é o foco aqui, se ela não vinha tech que aí não vai aumentar o poder dela não vai fazer diferença uma vantagem também, né tipo ela não tem o Seco Movie defasado é porque ela não mega evolui, né a Mega Evolução costuma ter o Seco Movie mais fraco eu não sei porquê eles fizeram isso mas foi o que foi feito, né isso é até que complicado mas tá aí os outros bônus ajuda muito já estão na unidade deveras interessante e cara, o melhor apoio é a May eu não tinha a Bianca na época ela meia quando veio no aniversário de 2022 de dois anos e meio foi dois anos e meio do jogo Márcio, vai fazer dois anos agora que ela veio realmente falei não, eu preciso da May ela tem o ela tem o Seco Wish que traz o Seco Terrain rapidinho, gente voltei, né parece só aquela mensagem eu não entendi nada então ela buffa o pessoal o que não precisa mas ajuda a ela mesmo pelo menos no Shepshank não precisa mas batalhas mais longas óbvio que precisa dependendo do companheiro também, né a Luz Amino não precisa mas o Mewtwo da vida precisa tem outros atacantes que talvez precisaria outros atacantes especiais que talvez não seja a psíquica que eu precisaria então ela tem um apoio excepcional ela é quando tem o Seco Terrain com essa passiva aqui, né ela bate livre que é o único golpe dela ela bate livre e é forte, tá então eu acabei ela tá 4 barra 5 por quê? eu fui no banner atrás do do Lattes e o Brandon e eu peguei uma cópia dela acho que peguei duas cópias dela eu nem sei se eu tenho acho que nem sei se tem mais de um tem mais de um grid não não, até tem esse é o grid que eu usava ela é 2 barra 5 esse é o grid mas agora ela tá 3 barra 5 4 barra 5, né então podia aproveitar mais o grid aí ó não tem status condition, né isso aqui também chance de aumentar a defesa, né quando eu uso o move tão legal com o trainer com o trainer move tem esse apoio aqui, ó abaixa o combate isso aqui ajuda e bust, né ajuda aí também o cara ficou super utilitária é o papel dela aqui aí tem reflex né isso aqui isso aqui ó isso aqui é interessante então ela fica sensacional sensacional e a estrela né que é a rosa linda de imagens que essa roupa e ex tanto que eu deixei esse é o grid que eu uso dela só usei essa passiva é que acrescenta físico o especial nex em todos os aliados em um rank conduz o treino move, né então isso dá um apoio a mais de buff que é o que ela precisa e os reflex fora pode um também aquele que ela ficou assim uma boa parte orelha algo assim que eu acho essencial na personagem então confesso que tipo assim o time tá a outro patamar se eu tivesse um Sigma Switch Steven aqui acho que seria ainda melhor sei que ela só tem acrescentar aqui no time né me considero preparado aí com a notícia que eu vi aí né que o próximo High Score Event Epicycle pelo menos um time que a rosa vai vai garantir aí uma pontuação muito boa né não sei vou esperar aí pra ver o que vai acontecer e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui nos vemos no próximo vídeo falou e fui